O canal do Boi transmite na quinta-feira, na outra, dia 14, às 8 da noite, horário de Brasília, um mega, só isso, mega leilão virtual Montana. Três grandes selecionadores ofertam 60 reprodutores Montana, realização central leilões. Geraldo Paiva, da Montana Calidar, está aqui para falar do leilão. Tudo bem, Geraldo? Prazer, viu? Mais uma vez, obrigado. Prazer estar aqui com vocês e acompanhando quem assiste pelas leis do canal do Boi. Muito bom. Bom, vamos mostrar? Vamos. Esse é o grande evento do ano do Montana, Geraldo? Esse é o evento mais importante, porque três grandes criatórios colocam o que tem de melhor no remate. Então, nenhum dos três gostaria de ficar para trás. Então, eles efetivamente botam três grandes reprodutores dentro da... Não falo que não existe disputa, mas é uma hora de mostrar o que você tem de melhor de fato. Então, os criadores põem excelentes touros. Muitos desses touros foram testes de progênese. Alguns deles já foram utilizados, são touros jovens, fechando dois anos, mas já foram utilizados, inclusive, já no rebanho dos próprios criadores. E são touros, teremos muitos touros para fazer touro Montana. Não é simplesmente para fazer um F1. Aí tem touro com qualificação para fazer touro Montana. Um gado puro, né? E o mais importante, o que o Montana se propõe? O Montana se propõe a fazer uma heterose com uma qualidade diferente. O que é a qualidade diferente? Toda heterose, o F1, é um produto de qualidade que traz um animal com um valor... Vamos dizer, a heterose traz... agrega qualidades das duas raças. E quando você já tem o ganho da heterose, e quando você bota o ganho do animal melhorador, que todos os touros têm shape e são melhoradores, você está somando, potencializando um grande produto a sair desse cruzamento. E a heterose proporcionada pelo Montana é das maiores, disse já o doutor Argel Silveira e o professor Bento também. Bento Ferraz. Isso, é. A heterose do Montana é tão interessante que você pode usar até numa vaca Nellore, assim como quem tem F1, você pode botar uma Montana que vai manter uma grande carga de heterose. Então, o Montana se completa, ele se encaixa no mercado, porque além dele poder fazer em gado, em vaca Nellore comum, né? Você pode utilizar em F1 de ângus, de cerepol, de bosmara, de réfoa, você pode botar que vai dar outro F1, dar um outro choque. Aí que você comentou, o Montana consegue uma retenção maior de heterose do que você está usando um animal da raça sintética. Ou seja, pode fazer o cruzamento, soltar esses touros? Eles estão prontos para cruzamento, né? É, eles estão, todos os touros receberam um preparo para vir para o leilão, para estar bonito. Eles precisam estar em boas condições, mas são todos touros criados e recriados a par. O nosso criatório, particularmente, eles foram criados no Pantanal do Sul-Mato-Grossense. O da JP, aqui em Três Lagoas. O da FFB, aqui na divisa com Goiás. Então, são condições muito similares ao Cerrado, que é o grande bioma brasileiro. Pode trabalhar em qualquer lugar, ou até no Pantanal do Sul-Mato-Grossense. E a genética de vocês está indo para fora também, do país. É, nós já tivemos sêmen de touros nossos que foram para a Bolívia e que foram para o Paraguai, de reprodutores Montana. Tem criadores de Montana no Paraguai e no Uruguai. Então, mostra que é uma raça, que nós podemos dizer, brasileira hoje, né? Apesar do nome sofisticado Montana, ela é uma raça totalmente adaptada e totalmente preparada para trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Nós temos, hoje, nós temos aproximadamente quase 800 touros trabalhando no Acre. Devemos ter uns 200 touros trabalhando no Amazonas. O senhor Manuel Lobato sempre leva o grande nosso amigo, o nosso... Parintins. Sempre leva touros para Parintins. Então, é um material genético e pronto e adaptado para qualquer lugar. Seja para o Pantanal, seja para a Amazônia, seja para o Cerrado. Ele está se encaixando muito bem nisso. E você pode ver pelas animais. São animais extremamente cachudos, carcaçudos, né? E uma outra qualidade que o Montana tem, o Montana, pela sua qualidade de carne, que nós falamos qualidade, rendimento figurífico e a OL, IEG, gordura, ele hoje está inserido em 1953 do programa do JBS, onde pouquíssima raça são qualificadas devido à sua característica de carne, de qualidade de carne. O Montana está inserido e consegue bônus maravilhosos. A qualidade, por exemplo, todas as fêmeas que não emprenharam nessa última estação, as irmãs desses touros já não existem mais. Foram para o 1953, nos pagando a rouba de boi, mais 10%. Ou seja, as próprias fêmeas chegam a valer mais do que os machos na hora do abate. Poxa vida. O composto em si, não o cruzado com o outro. O cruzado também cai, o animal F1 pode ir para o 1953. Que bom. Bom, o Geraldo Paiva representa a qualidade genética, juntamente com a esposa, a Ana, mas eles têm uma filosofia de seleção que está focada, está calcada, ou seja, recebeu a influência do genética aditiva. Quem não se lembra, quem não conhece genética aditiva no Nelore brasileiro e outras raças também, que tem grandes touros em sumários de programas de melhoramento genético. A seleção da calidad veio, nasceu junto com o genética aditiva do doutor Hélio Coelho. Recentemente, vocês fizeram um leilão de girolando aqui, que foi um maior sucesso. Foi pelo Agrocanal, não é? Foi pelo Agrocanal. Com a mesma filosofia de seleção. Com a mesma filosofia. O programa, a calidad, hoje, ela está dentro do programa deles, a sua fundação. Há praticamente 30 anos que nós estamos trabalhando nesse rebanho. Então, é muito importante que esse rebanho foi construído, foi evoluído, buscou os seus objetivos e, nesses 30 anos, se obteve. Animais de grande maioria mocho, animais de umbigo corrido, mas animais que pudessem produzir carne no menor tempo possível e carne de qualidade. É isso que o Mombotana se propõe. Normalmente, é um bezerro que nasce com um tamanho que não tem problema para aparição. Normalmente, desmama num valor bastante, num peso bastante, acima da média. Mas, principalmente, a partir do sobriano, é uma máquina de ganhar aquilo. Por isso, consegue abater todos os seus animais jovens. Essa é a busca do Mombotana, entregar a carne de melhor qualidade no menor tempo possível. Precocidade é um forte do composto, né, na verdade? Precocidade sexual, busca por acabamento, marmoreio, gordura, que são marmoreio e gordura, estão muito relacionados à qualidade e ao paladar de quem adquire essa carne. Então, nós buscamos essas características, multiplicamos elas. Não só animais focados só em ganho de peso, mas em ganho de peso com qualidade. Com um produto que possa, no momento que for ser ofertado no mercado, ele ter valor agregado. Vejamos, você pode ver esse touro que está na tela. Visivelmente, é um touro extremamente musculoso e de bom acabamento. Você não vê nem sinal da costela. Mas é um touro jovem, que não tem dois anos, é um touro de teste e progênico e que vai arremate no leilão. Muito bom. Leilão, quinta-feira, dia 14, três selecionadores ofertam a esses reprodutores. Eu estou aqui com um desses selecionadores, que é o Geraldo Paiva, da Montana Calidad. Muito obrigado pela sua... Você quer? Passe para o senhor. Fique à vontade, por favor. E eu agradeço já a sua participação aqui e a sua mensagem para o pessoal que está acompanhando o Mais Pecuária agora. Eu queria agradecer e lembrar de convidá-los para a próxima quinta-feira, pelas leis do canal do Boi, poder acompanhar o leilão, onde vai ter o que melhor tem do Montana. O Montana só pode vender seipe. Seipe é apenas os 26% melhores. Aqui não estão os 26% melhores. Aqui deve estar os 2% melhor da pico da pirâmide, da qualidade. Vai estar nesse leilão. Quem já usou como Montana sabe, aqui vai ser um excelente lugar para adquirir seu touro.